Ó, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Conseguiram, gente? Deitaram o cavalo e ele deitado ali, contido com todo o cuidado e o primor de um trabalho nobre. Meu irmão, esse vídeo tem duas horas. Olha aonde ainda está a água. E a previsão é de chuva, irmão. Irreparável do corpo de... E aí tinha aquele cavalo caramelo lá, que tava ali, porra, uns dois, três dias já, coitado. E aí conseguiram tirar... Conseguiram, gente? Deitaram o cavalo e ele deitado ali, contido com todo o cuidado. Um cavalo deitado num bote. É uma coisa que eu nunca achei que fosse ver. E o primor de um trabalho nobre, irreparável do corpo de bombeiros, deitaram o cavalo de lado ali. Começou pelas costas, virou de lado e o cavalo tá nesse bote, nessa embarcação do corpo de bombeiros. Finalmente, 24 horas depois daquela imagem que comoveu o Brasil e que você viu aqui no Conexão, o corpo de bombeiros consegue fazer o resgate do cavalo. Essas são imagens ao vivo do Globocop, lá de Canoas, e toda a mobilização, o trabalho esforçado, dedicado, trabalho físico, inclusive, né, gente? Muitos homens pra conseguir conter, com cuidado, com saúde, esse cavalo. E a gente consegue ver esse resgate emocionante de uma situação que imobilizou... Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Meu irmão, peso médio de um cavalo, 420 quilos. É muito braço, mano. É muito braço. E eles devem ter derrubado o bichinho ainda, né? Deve ter dado algum remédio pra ele cair e tal, pra ele dormir. Porque, mano, não é fácil. Ainda botar o cavalo num bote, deitado, em cima de um telhado de uma casa, de uma construção. Então, mano, é muito sinistro. Muito sinistro que aconteceu no Rio Grande do Sul, mano. Não tem como. Papo reto. Mas, bom, que bom que tiraram o cavalo, né? Na live de ontem, eu falei que já tinha sido resgatado. Mas eu tinha visto o vídeo de outro cavalo sendo resgatado, tá ligado? E esse, tipo, os caras estavam num lugar onde a água não estava tão alta. E os caras estavam com um bote, assim, meio que conduzindo o cavalo, tá ligado? Eu ia até passar ontem, mas aí acabou que não conseguia. Eu esqueci de corrigir e fica a correção agora. Tiraram o bichinho, que ele tenha muita saúde e seja muito bem tratado.